Fala pessoal, beleza? Aqui é o Mike, começando mais um vídeo pra vocês, pra fazer algo que vocês queriam demais, que é assustar a minha namorada aqui, jogando Slayer e Tubbs. Estou aqui com a Bárbara. Diz oi, Bárbara. Fala, galera. Por que vocês querem que ele me assuste? Eu não tô entendendo. Ah, eu queria também, vai. Porque é legal ver essas pessoas se assustando. E o seu objetivo, amor, é encontrar aqui nessa escola possuída dez creminhos gostosos do Teletubbies, enquanto eu sou uma pessoinha um pouco assustadora e eu tenho que te assustar, entendeu? Bom, eu não tô enxergando nada. É, eu acho que dá pra você ligar a lanterna apertando F e tudo mais e eu tenho que te assustar. Ó, lembrando que eu já tô à solta a sua procura. Amor! Você já achou um creminho? Achei. Conseguiu achar? O que que eu faço? Só passa por cima dele. Ok. Faltam nove, eu acho. Achei mais um. Ai! Eu não me assustei, eu fiquei otário. Não me assustou não? Com certeza que sim. Não, você tá pressionando minha frente, pressionando minhas costas. Onde eu tô? Tá, achei o que eu tô indo. Meu Jesus, o que que é isso? Sai daqui, 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 sai daqui. Ah, ah, sai daqui! Tô muito triste. Ah, não, quase morreu, quase morreu, quase morreu, quase morreu, beleza, beleza. Você tem sorte que isso aqui não é um teletub, isso aqui é só uma menininha possuída. Você vai ver na próxima, na próxima parte, quando eu fizer com o teletub, você vai ver. Por que você tá correndo? Eu não quero papo com você, sai daqui. Se você segurar shift, você pode correr. Muito obrigado por essa informação atrasada, ok? Ok, mas ainda faltam seis creminhos pra achar. Sai, sai, sai daqui. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não, 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 sai daqui, sai daqui. Vou pegar! Nossa! Quase! Meu Deus, eu quero chorar. Vou pegar, vou pegar! Sai daqui, demônio. O que você quer comigo? Amor! Oi, desculpa. Amor, sai da gente, tá? Sai daqui. O que você quer comigo, amor? Sai! Ok, beleza, eu saí, eu não tô aí mais não. Faltou um creminho, amor, falta um creminho pra você me vencer. Será que você vai conseguir achar? Amor! Vou te pegar, vou te pegar! Não, sai daqui, sai daqui. Ai, você entrou na sala, eu tinha o creminho, não, o creminho tá aqui, só preciso vir pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, pode correr, pode correr, nossa, quase, 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 vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, você não vai pegar que eu tô aqui em cima do último creminho, tô exatamente em cima, sai, nossa, nossa, que eu vou te dar um socão, mano, vamos lá, pessoal, agora olha com qual personagem eu tô, mano, caraca, amor, desculpa, mas você vai passar muito medo agora, certeza, eu não sei, eu estou apavorada, mas, onde eu tô, cadê os creminhos, fome, barulho de moto é esse? Pô, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu fui atacado pelas costas, pelo meu próprio namorado, você levou uma motosserrada na cara, viu muito bom você falando, que barulho de moto que barulho de moto é esse? Não, 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 sai daqui, onde você tá, onde você tá, quando é você? Tô em algum lugar, eu não sei se eu me preocupo com você avisando pra dizer o que é menos, um bocadinho da 나 wouldn't see o obeber com você mesmo com o um o ou o o o o o ou o o do o o o o o o ah o 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 Eu sou um bicho sem cabeça do meu lado, é só da estilógica. Onde você pode estar, hein? É o que eu pergunto pra minha autoestima. Não, cadê esses creminhos? Tá difícil demais esse mapa. Pô, achei mais um creminho. Seis creminhos restantes, mano. Ah, não vou conseguir não, só tem cinco minutos. Triste demais. Ah não, você não vem com essa motosserra aqui pra mim. Me dá licença. Ah não, 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 fora aqui, fora aqui, fora aqui, fora aqui. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando em lugar nenhum. Não, não, eu vim pro lugar sem saída. Nossa, quase que eu te peguei. Quase, quase, quase. Alguém mexe. Tô atrás, tô atrás, vou pegar. Não, não, não tô não. Sai daqui. Travou. Nossa, e não morreu ainda. Que sorte. Amor, vocês viram muito bem agora. Vou ficar andando em círculos agora. Tá bom. Ah, sai daqui. Ai, quase que eu te peguei. Ai, eu caí de novo. Oiê, tô debaixo da escada, vou te pegar. Ah, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Eu tenho um creminho. Tem um raciocínio atrás de mim, mas eu acho uma torta. É muito melhor achar essa torta, né? Vale muito mais a pena. Não pega, peguei. Tem três minutos. Opa, acho que eu ouvi passos. Ouvi passos. Tô ouvindo passos. Não tá ouvindo nada, não. Seu ouvido tá te enganando. Sai daqui. Será que tá? Tá. Eu tenho certeza. Será que tá? Tá sim. Gente, socorro. Socorro, socorro, socorro. O barulho tá ficando mais alto. Ah, não. Ah, 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 ah. Eu tô atrás de você um tempo pra olhar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vai pegar não, sai daqui. Você tá exatamente indo pra onde eu quero. Lugar sem saída. Ai, ai, você voando longe. Olha o que eu vou fazer com seu corpo, ó. Te pisando em cima dele. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. 25 segundos. Não. Eu quero te pegar antes disso. Mas eu não sei onde você tá. Ou talvez eu sei. Não sabe, não. Sei, sim, sei, sim. Sei, sim. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Zero segundos. Amor, você não conseguiu dessa vez. Amor, eu não queria te assustar não, mas eu acho que eu peguei o pior Teletubbies de todos, mano. Mais assustador, velho. Bom, se você não queria me assustar, você fez um péssimo trabalho. E eu estou... Tem que procurar mais creminhos. Bom, não queria te acertar não, mas eu já achei creminhos. Já achou? Você achou quantos creminhos? Eu acho que estou nadando. Eu achei dois, eu acho. Que respiração é essa? Não é assustador esse bicho? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho só. Vou te pegar! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Toma! Eu vou te pegar, vou te pegar, eu vou muito te pegar. Não vai não. Toma! Meu Deus do céu! Tentamos suicida! Eu nem precisei te matar se você esborrachou aqui no chão, amor. Joga, eu só quero te achar. Só quero te achar para te dar uma facada. Obrigada. Vai pular de novo, né, do presidência? Não pode, não pode, não! Cara, parede visível. Por quê? Bom, vou te dar a dica. Tem dois creminhos que estão em casas. Ah, tem mais de uma casa? Eu achei que só tinha uma casa. Tem mais casas, tem três casas, se não me engano. Opa, acho que houve o passo. Acho que houve o passo. Ah, então você esteve aqui. O tempo inteiro, só você não viu. Agora eu vi. Agora eu vi! Você veio correndo para cima de mim e morreu mesmo. Bem feito. Eu te vi depois, eu estou sem óculos, não me engano. Eu estou morrendo. Tem uma casa que tem, tipo, uma escadinha. Sabe aquelas escadinhas de beliche? Ou de piscina? Que são só uns degrauzinhos. Eu estava falando! Que ponto de tempo! Isso está muito bom! Desculpa, amor, te interromper. Mas eu precisava te matar, sabe? Ah, acontece, né? Nas ruas redoras camisas, eu acho. Amor! Você entrou no mesmo lugar! Eu não sei o que eu estou procurando esse creminho maldito. Ah, e só falta um? Quanto que falta? Falta um. Um grandinho pela floresta. Tá, eu... Ah, não! Sai, sai, sai! Por que eu te bater? Oi? Eu não posso te bater de volta, não? Claro que não. Quem baixa no Teletub? Ah, eu estou vendo o último creminho. Estou vendo o último creminho. Eu não estou. Ah! Como você pegou? Não! Ai, não! Ai, foi grosseria. Ah, é... Sai na gente, sai na gente, sai na gente! Vou te pegar, vou te pegar! Ah, todos os creminhos foram encontrados, meu amor. Mas você jogou bem demais, viu? Eu vou conseguir escapar aí da... Esse jogou bem demais. Não, jogou muito bem. Escapou da menina possuída, possuída na escola. Escapou do Dipsy com motosserra. E esse tub aí, assustador. E esse eu escapei mais ou menos, né, Dudinho? É, esse aí foi uma chacina. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até agora. Se você gostou, deixe seu bala no like. Se inscreva no canal da Bárbara, que vai estar aqui na descrição e na tela final. Clique e se inscreva, galera. Lá tem vários vídeos legais. E se inscreva no canal também, pra acompanhar todos os vídeos. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Fui. Falou.